Iniciamos a primeira mesa de nossa apresentação sobre as províncias do livro dos dois anos de emergência da produção no ativo número 4, número 2, de 2019. Queremos apresentar as apresentações individuais e em seguida faremos a mesma com os palestrantes. Comidamos para a apresentação do senhor superintendente de regulação dos serviços de distribuição da NEO, Carlos Alberto Calixto Matar. Muito bom dia a todos. Primeiro, Carlos, muito obrigado pela presença de todos. É uma honra recebemos aqui. E a gente vai agora dar início aos trabalhos propriamente dito. Eu tenho uma missão um pouco arada, depois de um showman, fazer uma apresentação muito fácil. O professor Ivan, realmente, todas as vezes que a gente tem a oportunidade de ouvi-lo, é sempre um aprendizado novo, uma lição nova, uma historinha nova, uma piadinha nova. E é pior que ele sabe contar a piada de salão. Eu, infelizmente, não sei. Se eu for contar a piada aqui, você é censurado seguramente pelos reguladores. Bom, depois eu vou falar sobre a avaliação dos resultados da resolução 482 até o momento, né, pessoal. Que é o que, na visão da NEO, o que é que nós temos de informação sobre a resolução 482. Pode passar. Aqui, só para contextualizar, acho que já é conhecimento de todos, mas é só para a gente relembrar. A microgeração é até 100 kW, né, e a 1.000 e 101 a 1.000. Ou melhor, até 99,99 é 100, é 1.000, né, e 100 a 1.000 é 1.000. E o sistema que a gente utiliza é o sistema de compensação, chamado NET-MIPRIN, e é para os MIPRIN, tanto para o MIPRIN, como para o MINI gerador. Isso é o que está estabelecido na resolução, são as definições da resolução 482. Pode passar, por favor. Aí são os procedimentos que também estão estabelecidos lá na resolução. Esses procedimentos são os mais simplificados possíveis, e o prazo máximo para atendimento, quando não há necessidade de execução de obras, entre a solicitação de acesso formalizada pelo consumidor, até a ligação da unidade de geração na unidade consumidora, é de até 82 dias, passando por esses prazos aí, podendo ser acrescentado de 30 dias ali, quando há necessidade de execução de obras. Podemos passar, por favor? Bom, pessoal, esse é o cenário atual, nós temos aí um total de 92 micro ou mini geradores conectados à rede de distribuição até o momento. Desses 92, nós temos 79 solar, 20 eólica, 2 biogás e 2 solar eólica. O total de pura potência instalada está em 2.056 quilômetros, sendo que solar representa a maior potência instalada, de 1.777. E os demais são esses valores. Pode passar, por favor. Aí nós temos a distribuição, as conexões por distribuidora, né, onde que estão as distribuidoras, CEMIC, COELSE e MESU, aí, então, liderando esse ranking em número absoluto de unidades consumidoras publicitárias. E as unidades da federação, o Ceará, é o estado que tem o maior número de unidades conectadas, com um total de 16 unidades. Pode passar, por favor? Bom, agora vamos acompanhar como o objetivo da regulação está definido, desde quando a gente publicou, que a gente iria acompanhar a resolução, a aplicação da resolução e, eventualmente, fazer as correções em prazos de até 5 anos. O cumprimento da resolução, dos prazos estabelecidos na resolução 482 e no módulo 3 do Prodiste, é um dos itens que a gente acompanha, ou seja, essas distribuidoras estão fazendo dentro daqueles 88 dias máximos lá estabelecidos na resolução. A gente também, nós analisamos todas as normas das distribuidoras, porque as distribuidoras foram, a resolução determina de que todas as distribuidoras publiquem as suas normas para a conexão das mínimas gerações, mínimas gerações no site. Nós pegamos essas normas, analisamos todas essas normas e verificamos se havia alguma exigência sem que fosse descabida ou fosse excessiva no posto daquela geração. Isso também é um trabalho que a gente tem feito. Tanto com relação à proteção, à questão da certificação dos equipamentos, a questão do, que eu vou destacar aqui ainda, que é a questão do dispositivo de seccionamento vizinho. Os custos dos medidores também é uma coisa que a gente acompanha, porque a diferença de custo para o medidor entre o dever de ser instalado no medidor para a unidade consumidora e o medidor bidirecional instalado para a medição, quando existe a geração, a diferença de custo é a cada pelo consumidor. Pode passar, por favor. O outro ponto, é o que eu comentei, a gente até resolveu esse assunto agora no dia 25, com a publicação do Espaço 720, onde nós apenas fizemos uma correção para deixar claro as tabelas que estavam lá no módulo 3 do Prodiste, onde havia uma divergência entre a exigência do dispositivo de seccionamento visível para as unidades consumidoras, para as unidades geradoras até 100 e nos índices de proteção ele não constava, mas na nota de rota velha constava. O que a gente fez foi apenas corrigir a tabela, de modo a deixar claro que até 100 o dispositivo de seccionamento não é necessário que seja instalado, uma vez que o inversor já faz esse papel. Pode passar, por favor. O outro ponto que eu queria destacar é que a gente, não sei se vocês viram aí essa recopédia, que tem recopédia com um caderno temático sobre a micro e mini geração distribuída, que até o máximo daqui a pouco levantou uma questão, se a gente deveria dizer micro e mini geração distribuída, se não seria uma redundância, já que se micro e mini geração só pode ser distribuída. Então, o que a gente acha que a sugestão dele foi que deveria ser micro e mini geração de energia elétrica. É uma coisa que a gente pode pensar e se focar até corrigir, mesmo. Esse caderno temático, além da versão impressa que vocês receberam aí, ele também está disponível para download nesse link. As apresentações vão ficar disponíveis depois no site da Ariel, também, para download. Pode passar, por favor. Bom, outra coisa que eu gostaria de apresentar aqui, com relação à resolução 482, é que nós fizemos uma pesquisa, com o objetivo de avaliar a motivação dos consumidores que têm instalado a geração distribuída. Então, nós fizemos 13 perguntas para esses consumidores com esses objetivos de avaliar o que motivou ele, qual foi o grau de dificuldade que ele teve para instalar, qual que é a percepção dele com relação à atuação da Ariel, e o avaliar o grau de satisfação que ele teve com relação, depois que ele instalou a geração distribuída. Para isso, nós fizemos o envio de... Pode passar, por favor. De 83 ofícios diretamente a esses consumidores que estavam lá no nosso plano de casa na data que nós mandamos esse ofício, que foi em 10 de março. Foi enviado a esses consumidores e eles responderam para a gente. E foi feito esse ofício circular... A gente disponibilizou... A pesquisa foi com 83 consumidores, entre o dia 10 e o dia 6. E o ofício circular também, no meu norte, de fevereiro, foi disponibilizado no site da agência para que pudesse responder essa pesquisa. Dos 83 consumidores que receberam o ofício, 50,6%, 42 consumidores responderam a pesquisa. O que eu vou apresentar é o resultado dessas 13 perguntas que a gente fez para esses consumidores. Vamos passar, por favor. Bom, a primeira delas, a gente queria saber quem eram esses consumidores. Nós enviamos 83, respondemos e recebemos a resposta de 42. Foram quatro, o grupo A. E os outros, de baixa tensão, que estavam divididos em residencial, industrial, comercial, rural e U. Que é, basicamente, o poder público. Esses foram os números de resposta que nós recebemos. Praticamente metade dos consumidores responderam a nossa pesquisa. Pode passar, por favor. As distribuidoras envolvidas são aquelas que a gente já tinha elencado da forma onde estão instaladas essa geração. E aqui eu estou falando só dos consumidores que responderam a pesquisa. Ou seja, a mãe-linda que respondeu veio da Inesul, da Semig e da Coelci, que são os que mais responderam a pesquisa. Essa distribuição aqui se refere apenas àqueles 42 consumidores dos 83 que a gente pesquisou e os 42 que responderam a pesquisa. Pode passar, por favor. A gente perguntou também qual era a fonte de energia utilizada para a geração distribuída. 88% está utilizando solar, ou seja, do total de 42. 37% é no solar, 10% está utilizando eórica, 7, 5, 4. 37, 4 e 1 que usa biomassa. Pode passar, por favor. A gente perguntou também para esses consumidores como foi que ele ficou sabendo da possibilidade de gerar a sua própria energia, ou seja, como é que ele tomou o conhecimento da resolução 482. A maioria dos consumidores foi reportagem na mídia, internet, o amigo que comentou e outros. Esses outros aí basicamente são fabricantes, pesquisadores, gente que trabalha com o assunto, que tomam o conhecimento da publicação da resolução da ANEU, como reportagens, de sites, de notícias, aqueles não convencionais. Esses foram os seus meios. Ou seja, isso é a importância que a gente tem que destacar sempre. Quando maior for a divulgação dessa resolução, maior vai ser a penetração, maior vai ser a possibilidade de acesso dos consumidores a esse tipo de geração de energia. Pode passar? A outra pergunta foi qual a sua principal motivação, o que motivou o consumidor a instalar a sua geração? Isso foi, para mim, pessoalmente, o resultado que mais me surpreendeu, 45% instalado pela questão do desenvolvimento sustentável. Ou seja, estão preocupados com as questões que envolvem o meio ambiente, emissão de CO2 e fontes de energia que vão se esgotarem com o decorrer do tempo, com o petróleo e tal. Já estão preocupados com a visão de futuro. Isso é bem interessante a avaliação dessa resposta dos consumidores. 29% foi o petróleo financeiro, a participação pessoal, 19% são empresas de geração distribuída, e os que mais foram, são outros. Os 45% chamam bastante atenção e é um ponto de, bem interessante, um ponto de reflexão. Pode passar, por favor? A gente perguntou também para os consumidores se ele contou com o auxílio de alguma empresa ou de algum consultor para auxiliar no relacionamento com a distribuidora. Estava querendo saber das dificuldades do consumidor de se relacionar com a distribuidora quando dá a instalação da sua geração. 74% disseram que sim, que eles contaram com o auxílio de uma empresa ou de um consumidor técnico que vendeu o próprio equipamento, e os 5% contaram e os 21% que não, era a própria empresa que vende os equipamentos de geração, que não precisavam de contatar ninguém porque ela mesmo já fazia esse serviço, ou então eram 500 pessoas que trabalhavam por causa de um doutorando, que instalou essa geração, mas não precisou de contar com o auxílio, porque já tinha conhecimento suficiente para se relacionar com o distribuidor, não precisava de contar com o auxílio estético. Pode passar, por favor? E aí a gente colocou também como o consumidor avalia a dificuldade para atender as exigências técnicas da distribuidora. Basicamente 50% disseram que foi facilmente atendida, os 24% que demandaram muito tempo para atender as exigências, a dificuldade foi relativamente grande, e 26% disseram que demandaram muito esforço. Então assim, tá, merda. A gente tem informações mais detalhadas sobre quais as empresas que tiveram mais ou menos exigências, mas não é o caso daquilo. Quer dizer que as exigências técnicas estão razoáveis. Eu acredito que depois da publicação do despacho, em 720, onde a gente corrigiu essa questão da exigência, não deixou claro que não é exigido o dispositivo de seccionamento visível, eu creio que esse item da pesquisa poderia ter algum tipo de alteração. Pode passar, por favor. A gente perguntou também se a sua conta de energia informa claramente o valor do crédito referente ao sistema de compensação. 48% disseram que sim, 31% disseram que não, e os demais disseram que o valor é não informado, então desconhece. São aqueles que... É, 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 muito interessante, assim. Pessoa que não dá muita atenção para o seu, sua conta de energia. A próxima, por favor. A gente pergunta também qual foi a satisfação, qual foi a redução que o consumidor sentiu na, na, em média, quanto foi a redução que ele observou na sua conta de energia após a instalação de geração distribuída. Então, assim, 26%, é, 14% menor que 25%, 29% entre 25% e 50%, 26% entre 25% e 75%, e 26% maior que 75%. E aquele que não presta atenção na conta, o percentual está, é, mais ou menos, o mesmo. Pode passar, por favor. Depois, também, a gente pediu para o consumidor avaliar a atuação da distribuidora nesse processo. As distribuidoras, eu acho que estão a promar, 74% e é um índice que eu considero excelente. Pode passar, por favor. A gente perguntou também se ele procurou a ouvidoria da NEL, ou, para tratar de alguma dúvida a respeito da ligação, 88% não procurou, e os 12% que procuraram tiveram 100% da sua dúvida sanada com a ligação para a ouvidoria da NEL. Pode passar, por favor. E aí, você fica perguntando também como que ele avalia a atuação da NEL em relação aos consumidores que detêm a geração distribuída. Também acho que a gente está aprovado aí com 60%, considerando que, ou se eu vou considerar de razoável para cima aprovado, a gente está com 86% de aprovação, que está um índice excelente. E, por último, e não menos importante, nós perguntamos também se ele estava satisfeito por ter instalado a geração distribuída. E os resultados foram 100%, só 2% que disseram que não estão satisfeitos, e responderam que não. E 24% superou as expectativas, 38% das expectativas foram alcançadas, e 36% ainda não foram alcançadas. Mas o grau de aprovação é de 98% daqueles consumidores que estavam. Bom, finalizando, as conclusões mais importantes, o consumidor, a amostra foi de 50%, como falei, isso foi de 2,6%. O destaque é para o motivo que levou ele a instalar isso, que foi o desenvolvimento sustentável, 45% disseram que foi esse o motivo que eles levaram à instalação da geração distribuída. 69% souberam a possibilidade de instalar a geração distribuída a partir de reportagem de mídia, internet, amigos, aí a gente queria destacar a importância da comunicação como ponto-chave para a disseminação da geração distribuída. 50%, as exigências técnicas das distribuidoras foram facilmente atendidas, outros 50% não, 48% da fatura de energia informa claramente os créditos acumulados, a gente tem que buscar uma melhoria nesse item de forma a deixar isso mais claro para o consumidor. Pode passar, por favor? A redução na fatura de energia foi superior a 50% para 52% dos consumidores, apenas 14% perceberam uma redução inferior a 25%. 74% consideram a atuação da distribuidora excelente ou boa, como eu tinha comentado, e os principais motivos alegados para aqueles que consideram ruim ou péssimo são esses que demoram o processo, a ação de compras judicial, isso aconteceu lá no Mato Grosso do Sul, os consumidores interessaram na justiça com o pedido de liminar para não cobrar o ICBS, erro no faturamento, falta de informação na fatura e o dispositivo de seccionamento visível, que já é uma questão que nós superamos. Pode passar, por favor? E a atuação da ANEL foi considerada nessa lei de um grupo a 60% dos consumidores, 14% apenas em economia ou péssima, 12% entraram em contato com a agência e tiveram 100% dos seus problemas sanados e 98% dos consumidores estão satisfeitos com o que ele estava na GD, sendo que 62% tiveram as suas expectativas superadas e não alcançadas. Bom, pessoal, acho que isso é o que eu tinha por enquanto, depois a gente vai ter a oportunidade de discutir mais um dessas questões que eu levantei aqui e, assim, eu acho que a ANEL cumpriu seu papel de regulador. A gente vê a resolução, não vou ficar aqui fazendo um alto elogio, mas a resolução pode ser que não seja a resolução dos nossos sonhos, mas ela é a resolução possível, é uma resolução bem aplicável para qualquer pessoa, todo mundo pode ter acesso, pode aplicar e pode usar. E todas as barreiras técnicas ou regulatórias que haviam, a gente vê que estão removíveis ou estão no caminho de serem removidas para que possam ser utilizadas em uma grande escala para a geração distribuída no Brasil. Mas outras questões a gente pode discutir depois, como se a questão do professor como eu coloquei aqui na apresentação dele, a questão do computar, a questão do financiamento e o grande de mais questões de aperfeiçoamento da resolução, ao longo desse seminário a gente terá a oportunidade de discutir. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos